Fala aí galera do YouTube Faneu K1 Então hoje eu vou mostrar o meu computador Aqui Eu ganhei de aniversário Peraí que só tava, tá meio difícil pra sair Estragado, peraí Aí Caramba, aí Esse daqui é o meu teclado Meu teclado Gamer Claro que eu ligar Ele aqui é o Olha o teclado Ó Agora eu vou ligar ele Pra fazer um teste, peraí Eu só vou ativar Esse negócio aqui Aí já acendeu uma luzinha E olha a luz Que ele vai acender na hora que eu ligar O botão aqui em cima Olha isso Ó Olha Que computador bonito Ó Vamos ver se vocês conseguem ver aqui embaixo Ó Deixa eu tentar pôr aqui ó Eu acho que Deixa eu ver Eu acho que o meu conseguiu ver né Ó O teclado já acendeu ó Aqui Aqui eu posso Mudar as luz Ó Tem essa luz aqui Essa e essa Só essas três Agora se eu apertar Fn aqui ó Peraí Essa daqui Com a mira ruim viu Fica embaçando toda hora aí Se eu apertar essa letra aqui Com essa daqui ó O que que acontece Fica desse cheiro Eu vou ligar o monitor aqui Ó Olha aqui ó Eu prefiro deixar nessa Porque é mais bonito Eu vou dar o enter aqui ó Vou colocar a senha aqui ó Peraí Vou cortar Bom galera Pus a senha aqui E já de primeira Eu abro essa tela aqui ó Roblox eu já pus essa tela aqui Já faz um tempo Deixa eu só organizar aqui ó Primeiro eu vou mostrar Quanto giga que tem ele Ou as vezes né Vamos ver Aqui ó Vamos ver RAM instalado 8GB de RAM Ó Vamos ver se é bom Pra jogar Roblox Peraí Vou pôr aqui no Google Rapidinho e já volto Bom galera Já pus na página do Roblox Aqui ó Eu tenho 7 Robux Bom Eu vou testar um jogo aqui Pra ver se é bom Deixa eu ver Não vou ir no The Wink Noob E Ó Escrevendo errado E D D Tiong Aí Deixa eu entrar nele Aqui ó Eu vou entrar no meu server É um raio pra entrar Quer ver? Depois que ó O meu notebook antigo Tá aqui ó Ó É aqui Eu tava jogando nele Ó Tá entrando aqui ó Tá entrando aqui na página do Roblox E por enquanto ó Se eu ficar apertando aqui vai ficar assim ó Mas eu preciso ver essa cor que é mais bonita Ó Entrou É Eu tô achando estranho galera Por quê? O gráfico no máximo ó Tá no gráfico no máximo 14 FPS Ou se eu fazer isso daqui ó Fazer essas configuração Aqui ó ó Já deu uma aliviada Tava 14 Foi pra 21 Agora eu vou fazer isso daqui ó Ó Eu vou diminuir aqui Olha pra quantos FPS que foi 51 FPS Mas eu vou encher a tela Eu vou pôr no Gráfico no No Assim Peraí Eu vou pôr o som aqui e já volto Bom galera Deixa eu ver o som aqui Ó Tá rodando ó Deixa eu ver 61 FPS Eu vou pôr uma hora aqui Peraí Peraí Eu fiquei Eu tô achando esse teclado aqui muito bonito Ó Cor verde Azul Vermelho Ó Mouse Bom vou botar uma hora aqui Nossa, o que é? Peraí Nós não sei porque a hora corrompida tem essa Essa música agora Socorro Ai Peraí Aqui ó Vai me pegar Esse negocinho aqui ó É pra ligar atrás dele ó Tem o fio do monitor e do Moni Computador Olha ali Bonito Ai deixa eu tentar correr aqui Posso co Ai não deu, não deu, não deu Não deu Não deu Deixa eu testar um negócio aqui Ai fica uma cor Uma coisa chata no gráfico no máximo da mesma coisa então Ah Ih, jogou de novo Então Aqui é o teclado Eu prefiro mais essa cor Galera Qual cor que você prefere? Peraí, vou abaixar o som aqui Muito alto Muito alto Peraí Olha aí Galera, qual cor que vocês preferem? Essa daqui Oh, mas tá muito alto Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Qual cor que vocês preferem? Essa daqui Essa daqui Ou essa daqui Eu acho essa daqui mais bonita Ou já vou desligar aqui Então bem Eu já vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva Rumo aos 500 inscritos nesse ano Olha, desliga rápido Ó Pronto Agora eu vou arrastar isso daqui ó Liguei ele só pra gravar o vídeo pra vocês Se eu apertar nesse botão Vai apagar aquela luz A luz azul ali dentro Quer ver? Apertei Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva Fui